Você pediu um tempo mas eu não aguento Sempre a espera pra você voltar Se de repente numa dessa Já tem alguém e não quer me contar Quero que entenda minha pressa Nem mais um segundo posso esperar Tá com nada, eu sei dormir E você aí, curtindo a madrugada Tá com nada, te esperar E só na boa, nem aí pra nada Tá com nada, tá com nada Tá com nada, tá com nada Eu vou partir, deixar você seguir A sua caminhada Tá com nada, vai ser feliz Se quer assim, também não quero mais fazer de nada Tá com nada, tá com nada É! Luma do pagode! Você pediu um tempo mas eu não aguento Eu tô sofrendo, tô carente Tá com nada, eu sei dormir E você aí, curtindo a madrugada Tá com nada, te esperar E só na boa, nem aí pra nada Tá com nada, tá com nada, tá com nada Tá com nada, eu vou partir Deixar você seguir a sua caminhada Tá com nada, vai ser feliz Se quer assim, também não quero mais fazer de nada Tá com nada, tá com nada Tá com nada, eu sei dormir E você aí, curtindo a madrugada Tá com nada, te esperar E só na boa, nem aí pra nada Tá com nada, tá com nada, tá com nada Tá com nada, eu vou partir Deixar você seguir a sua caminhada Tá com nada, vai ser feliz Se quer assim, também não quero mais fazer de nada Tá com nada, tá com nada Você, você nunca!